Fala pessoal, vamos chegando nessa manhã de segunda-feira com mais um corte, mais um react aí pra vocês trazendo algumas notícias que deve estar incomodando bastante os caras do L, né? As notícias não são tão agradáveis assim pra eles que fizeram promessas aos seus íons, fizeram as suas promessas eles acreditaram novamente, a mesma pessoa que falou que às vezes o pobre tem que comer só arroz, né? É, ele falou isso aí, eu lembro de ter visto isso aí às vezes o pobre tem que comer só arroz, não pode comer feijão todo dia, é o desejo dele, né? É por isso que ele luta pra quebrar o país a todo momento, em todo momento, quer quebrar o país a qualquer custo Vamos lá assistir esse vídeo, mas antes quero pedir o seu like se você ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal e acione o sino das notificações Relativa que a gente vive, eu não sei se isso já virou crime Fazer uma pergunta como, como pode um presidente que simplesmente não tem povo? No ano de 2023, Lula passou mais tempo viajando fora do Brasil do que dentro do próprio país Só pra você ter uma ideia, até hoje tem sete estados que ele não visitou E ele é um fracasso em tudo que ele tentou fazer Um fracasso no meio ambiente, um fracasso na preservação da vida dos povos originários, né? A morte dos Yanomamis está aumentando e aí o que ele teve que fazer? Ele teve que mudar o placar que o governo oferece online pra um placar estatístico Pra dificultar a leitura, porque tem que esconder que os Yanomamis estão morrendo mais diante do seu governo Tem que esconder que o desmatamento aumentou não só na Amazônia, mas no Cerrado e no Pantanal também Tem que esconder o fracasso da sua política internacional Quando 40% do investimento de países estrangeiros diminuiu aqui no nosso país Ou seja, o povo está ficando com medo de colocar dinheiro numa ditadura, o que é normal A inflação está aumentando, o preço do arroz subiu a níveis vertiginosos jamais vistos antes Mas de todos esses fracassos, e são muitos, a criminalidade está aumentando, como vocês podem ver Como vocês podem sentir aí na sua cidade, na sua região Mas o maior fracasso é quando ele tentou bater de frente com a audiência do Bolsonaro Bolsonaro hoje é o líder de maior audiência, de maior engajamento na internet e no mundo Batendo Donald Trump e todos os outros Lula foi tentar dar uma de fodão e usou toda a estrutura do governo Secom, Ministério da Comunicação, usando redes oficiais do governo para tentar divulgar as suas lives E cada uma era um fracasso após o outro Fracassos assim que não havia nem como explicar Como que uma pessoa que recebeu 60 milhões de votos Não consegue colocar 5 mil pessoas nas suas lives, mesmo com uma divulgação maciça Mesmo usando um jornalista de renome como o Ushua Como é possível? Bom, ele chegou ao momento de desistir Ele poderia desistir da presidência, mas não O primeiro que ele fez foi desistir de fazer as suas lives semanais Lula cancela a live semanal fracassada É isso mesmo, pessoal Pelo menos nós não seremos obrigados a ter conteúdo gravado por esse meliante chefe de uma facção criminosa Sendo colocado na internet semanalmente Lula decidiu que não vai mais fazer lives Isso mesmo, ele não vai mais conversar com o povo O que é interessante, nós lembramos do governo do ódio Bolsonaro todos os dias, sem exceção Parava para conversar com apoiadores que ficavam das 6 horas da manhã fazendo fila Esperando dar 8 horas, 7 e meia, que é o horário que ele saia para trabalhar Coisa que o Lula não faz E ele sempre parava para conversar com o povo Bolsonaro, onde quer que ele ia e onde quer que ele vá até hoje Ele para para conversar com o povo Enquanto esse aqui, para ir numa praia, ele manda fechar a praia completamente Interditar para que pessoas comuns não possam se usufruir das belezas naturais do nosso país Para que ele possa fazer isso sem ser incomodado Mas não por apoiadores Incomodado pelas pessoas que o rejeitam Que aparentemente é e sempre foi a maioria Como pode um presidente que não tem povo Como pode um presidente que não pode andar no próprio país no qual ele governa Porque a rejeição é tão grande Que ele tem que ir para outros países Com a sua esposa esbanja Comprando aviões de valores absurdos Ficando em hotéis 5 estrelas Gastando nosso dinheiro Chegou a gastar 1 bilhão de reais em viagens no ano de 2023 Como pode uma coisa dessa? Então de todos os fracassos desse governo Um que chama a atenção é o fracasso com o povo Não vou nem falar do fracasso da segurança pública Não vou falar do fracasso da saúde Recordes de mortes por dengue Porque esse governo não comprou as vacinas Não vou falar do preço dos produtos básicos de alimentos Da população que está aumentando Nem do investimento do estrangeiro Investimento internacional que diminuiu vertiginosamente Ou das 760 mil empresas que fecharam as portas Eu vou me referir única e exclusivamente agora É o fracasso do povo Presidente Lula É difícil falar isso, né? Mas ele é um fracasso em pessoa E como pode essa pessoa ter ganhado nas eleições? Como é possível? Eu não sei se já virou crime fazer essa pergunta Mas eu vou fazer de novo Como é possível um presidente que não tem o povo do lado dele? Pelo menos as urnas eletrônicas estão do lado dele Uma coisa boa nesse governo, né? A gente tem que admitir quando algo dá certo Tem uma rede de supermercados Que está crescendo assim Astronomicamente nesses últimos meses Desde que a facção criminosa voltou ao poder A rede de supermercados faz o L É impressionante o tanto que essa rede está crescendo Gerando emprego, riqueza Oferecendo produtos a um valor baixíssimo Exatamente como o Lula havia prometido Brincadeiras à parte Tem um amigo meu O Fábio Dub Ele está fazendo Cara, é por isso que eu pago a internet Eu vou mostrar para vocês melhor do que eu falar A rede de supermercados faz o L Dá uma olhada isso aqui Está viralizando nas redes sociais Inclusive, eu estou sabendo que aqui no meu estado Já tem carro de som Andando nas ruas Fazendo a divulgação do supermercado faz o L Dá uma olhada CARA É isso aí, Senhor Tomir Faça o arrado da comunidade É fácil É fascismo da formididade E agora A mudança A nossaística Tural, já, já, mais volta, como mais. Tural, já, já, mais volta, como mais. Tural, já, mais volta, como mais. Tural, já, mais volta, como mais. Tural, já, mais volta, como mais. Tural. Tural, já, mais volta, como mais. Tural, já, mais volta, como mais. Tural, já, mais volta. Tural, já, mais volta. Tural, já, mais volta. Tural, já, mais. Tural, já, mais volta. 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 As coisas é mais caro Porque o amor O amor é caro O amor não é de graça Não é para qualquer um Esse amor aí Está complicando a situação do brasileiro E de quem fez o L Principalmente a situação de quem fez o L Sabe por que principalmente? Porque quem fez o L São pessoas que esperam Que o estilo de pessoa Que faz o L É aquele tipo de pessoa que Ela não consegue se locomover Ela não tem ânimo Ela quer tudo de graça É tudo culpa deles Olha, você é pobre É culpa deles Você não tem um trabalho É culpa deles Você é bandido É culpa deles É culpa deles É culpa do consumismo Tudo é culpa deles Então Um discurso desse maravilhoso Que tira a culpa Que é minha A culpa da minha vida Ela tem que ser atribuída a mim Eu fiz as minhas escolhas Eu não estudei Eu preferi fazer outras coisas Ao invés de estudar As pessoas fazem isso Ao invés de correr Ou nem estudar Ou empreender em alguma coisa Que é o que eu acho melhor hoje Se a pessoa empreender Tentar ser empreendedor De alguma maneira Ah, mas não tem como empreender Com salário Não tem Se você for inteligente E souber usar a sua cabeça Você tem como sim Você vende um bolinho Vende um geladinho Compra uma roupa Não sei na onde Vende mais caro Compra mais barato E vende mais caro É assim que empreende Você não vai chegar Tem pessoa que acha Que ela vai chegar Lá no banco Me dá um dinheiro aí Que eu vou abrir um supermercado Eu vou abrir uma loja Isso aí não existe Não é assim A pessoa Ela começa Passa de um lugar Até chegar A não ser Que seja um herdeiro Que tenha pais Que já Possa fornecer algo a mais Não é errado isso Também não condeno isso Você tem algum pai Algum parente Que pode te Fortalecer Beleza Mas quem não tem Pode sim Empreender Só que a gente Não quer isso A maioria das vezes A maioria das pessoas Não querem isso Principalmente As que faz o erro Elas não conseguem ver isso Elas conseguem ver Que a culpa É do patrão A culpa é do patrão A culpa nunca é do governo A culpa sempre é de outra pessoa A culpa é da sociedade Vítimas da sociedade Sempre Eles Tiram a culpa Deles É assim que funciona O mundo Da Petelândia Falsificações Da história Mentiras De Lula Sobre A refinaria Abreu Lima É Verdade Que não vai achar Aí Os caras que falam Que 30% Que tem que estocar Vento E barará E barará Dá pra esperar Coisa boa